O estacionamento da PUC Campus aqui de Poços de Caldas recebeu hoje a caravana Canadian Solar. É um treinamento em sistemas de energia fotovoltaica. Cerca de 20 pessoas participaram da carreta que já rodou 16 cidades de todo o país. Ela é equipada, gente, com modelos recursos que auxiliam no treinamento dos participantes. O evento foi gratuito, mas a inscrição foi uma doação de um agasalho. A Letícia passou por lá. Tô curioso, Letícia, conta aí. Exatamente, Paulo Marcelo, produzir energia elétrica a partir da luz, até mesmo em dias nublados e chivosos. Essa é a função do sistema de energia solar fotovoltaica. Uma caravana que percorre todo o país está em Poços de Caldas, treinando profissionais da área de eletricidade e estudantes de uma instituição. O projeto da Canadian Solar começou no dia 27 de maio, lá em Luiz Adão de Magalhães, na Bahia. E qual é o nosso intuito? Qual é o intuito da Canadian Solar em fazer o Roadshow? É capacitar e educar o mercado solar fotovoltaico para utilizar principalmente os produtos da Canadian Solar, que nós somos fábrica de módulos fotovoltaicos e inversores conectados à rede. E o treinamento, ele se baseia na seguinte premissa. Nós damos conhecimentos na área de projetos, comercial e instalação. São as três principais áreas do mercado de energia solar fotovoltaico, para que a pessoa consiga fazer um curso básico de energia solar fotovoltaica. O professor responsável pelo treinamento explica que o curso terá duas fases, teórica e prática. Essa primeira etapa, que é o dia de hoje aqui, será o curso básico. Lá em 2020, vamos fazer o curso intermediário de energia solar fotovoltaica, onde vamos pegar o conhecimento básico e agregar mais conhecimento. E com isso, nós estaremos propiciando mais conhecimento para o profissional de energia solar fotovoltaica, para que ele se sinta mais seguro em trabalhar nessa área, nesse tema. Hoje é um treinamento mais teórico, embora tenha algumas perspectivas práticas. Hoje não é o dia do hands-on, não é o dia de montagem de painel no telhado. Esse dia vai ser mais para o intermediário. E quem está participando do treinamento, fala da oportunidade de se aperfeiçoar no sistema de geração de energia. É importante essa parceria que a PUC está fazendo com a Canadia, que ajuda a gente a agregar mais conhecimento na área. E até agora o curso está dando uma abrangência muito grande com a busca que o mercado está tendo hoje, com o crescimento das fontes energéticas, as energias ecológicas, propriamente dito. O coordenador de pesquisas avançadas da instituição destaca que o sistema pode gerar benefícios para toda a população. Na verdade, nós estamos recebendo aqui pessoas que normalmente já trabalham na área, são eletricistas de nível médio, que têm formação do ensino médio, e que podem utilizar isso também como ampliação da sua atuação profissional, atuando como montadores de placas de sistemas de energia fotovoltaica. Nós estamos recebendo 20 alunos, é um treinamento que é aberto a toda a comunidade. Quando nós tivemos a oportunidade de trazer essa caravana para cá, nós abraçamos de uma maneira muito intensa, porque acreditamos que esse é o papel da universidade, que é melhorar a nossa comunidade por meio das ações de conhecimento que nós promovemos aqui. Canadinho Solar, que legal, hein? E é um caminho, né, gente, sem volta. As placas, a fotovoltaica, a energia fotovoltaica, ela já é utilizada nos países da Europa, na Holanda, então nem se fala. Nós estamos começando agora, né, Juliano, caminhar aqui em Poços de Caldas. Já temos residências, já temos várias residências hoje, que já estão trabalhando com a energia fotovoltaica, e é muito bacana. E legal os profissionais também estarem aperfeiçoando. Quero abraçar aqui o professor Fabiano, que está sempre lá na PUC também, investindo em conhecimento. E aí